O objetivo do concurso é estimular e divulgar a produção literária em Montenegro e região. Podem participar estudantes e comunidade em geral, desde que sejam moradores das cidades da área de abrangência de cobertura do Jornal Ibiá, entre elas Montenegro, Broxir, Maratá, Pareci Novo, São José do Sul e Salvador do Sul. Cada candidato pode concorrer com um trabalho em cada gênero, conto, crônica ou poesia. Não é permitida a participação de trabalhos já publicados. O principal objetivo do projeto é divulgar a cultura e a educação através dos textos. Então, o incentivo é tanto para o público geral, quanto para alunos de ensino médio, ensino fundamental, que tenham interesse em literatura, em poema, em poesia. As inscrições para o concurso foram prorrogadas até o próximo dia 20. Todos os trabalhos entregues dentro do prazo de inscrição vão ser avaliados por uma comissão formada por membros da Ames. A ficha de participação e o regulamento do concurso estão disponíveis no site do Jornal Ibiá na internet. O endereço é o www.jornalibá.com.br E também no blog da Ames, no endereço amesrs.blogspot.com.br A divulgação dos vencedores vai acontecer em novembro, mês da cultura, em data ainda não definida. O primeiro lugar de cada gênero vai receber um troféu e um certificado de participação. O segundo e terceiro lugar vão receber certificado de participação. O jornal vai publicar um caderno especial com a reprodução dos melhores textos de cada categoria. A gente acredita que com essa prorrogação a participação das escolas, principalmente, vai se dar mais efetiva agora nos próximos 10, 15 dias que nós temos aí até o final das inscrições. O Jornal Ibiá